medicina quando a testa me deixa a você você só levanta a roupa e a caixa de lavagem e não vai ficar um troposquita eu não vou ficar eu não vou ficar mas eu sou de sangue você não vai entrar eu não vou ficar não vai não vai entrar eu não vou ficar É verdade É verdade É verdade É verdade Mais Ah, não é É verdade É verdade É verdade E aí Vinhata Vinhata Mas eu estou registrando, se se sentem essas coisas... Mamãe... Mãe... Começando... Eu estou morto! E aí E a risca minha cara. Uuuuuh! Ah, bom! Bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom!